Renoro da alma para sua vida, Deus é imenso em tudo, dentre eles no seu amor e ele provou isto enviando Jesus a esta terra para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar, nos dar uma nova oportunidade, a Bíblia nos relata, olha o que o apóstolo Paulo vai nos relatar lá em Romanos 3, o verso 23, ele diz, olha, porque todos pecaram, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos na glória de Deus, então o homem pecou, então houve essa separação entre Deus e o homem, e agora como restabelecer de novo esse convívio, como restaurar este relacionamento, Jesus veio aqui, Jesus veio a esta terra e se entregou por cada um de nós, Jesus se entregou ali na cruz, Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar a oportunidade, a oportunidade de reativar o nosso relacionamento com Deus, de reativar o nosso convívio com o Senhor, de termos a oportunidade de voltar, regressarmos aos céus, através de Jesus Cristo, porque o homem pecar, se afastar de Deus, o salário do homem seria a condenação eterna, é o que o mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos, agora no capítulo 6 e verso 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, então receba a salvação de Deus, receba Cristo, renuncia o seu eu, o seu ego, seus desejos, em prol de servir a Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, não é você servir e seguir a religião, é você seguir e servir a Deus, com sinceridade, com toda a verdade, Deus te abençoe, reflita sobre isso e lembre-se, Jesus Cristo, esse Jesus que nós falamos aqui, que eu falei, que eu citei aqui, esse Jesus que virou à terra, ele vai voltar ao nosso céu, novamente, e temos que estar prontos, preparados para esse encontro bruleoso, então, Jesus está no céu, prepara-te!